Eu preciso contar para o meu chefe que eu estou procurando emprego? Você está trabalhando e você está com o seu currículo, com o seu perfil disponível. Você deve falar para o seu chefe? Não. Por quê? Porque pode ser que você não vai conseguir um emprego agora, principalmente nesse tempo de pandemia que diminuíram as vagas, aumentou o desemprego. E pode ser que seu chefe, sabendo disso, fala poxa, se ele está procurando emprego, eu já vou buscar outra pessoa para substituí-lo ou substituí-la e vou demitir essa pessoa. Ou daqui a pouco essa pessoa vai pedir demissão. Então eu já estou preparando a saída dela para colocar outra pessoa no lugar. E você, de repente, não vai conseguir esse emprego tão rápido. Então espere, espere com calma. E eu te diria mais, caso você venha a receber uma proposta de trabalho, só converse com o seu chefe quando essa proposta estiver formalizada, estiver ali por e-mail, por escrito para você, documentada, e a empresa falar, você pode conversar lá na sua empresa, vai lá, pede a sua demissão.